O GT, para aquilo que mais lutou, é que pudesse ter sido aumentada ainda a indemnização por despedimento dos trabalhadores e, portanto, naturalmente que estas situações nos preocupam e é preciso que sejam tomadas as medidas necessárias nos fóruns próprios, na Assembleia da República, enfim, não falo relativamente à indemnização deste Estado, porque provavelmente eu não tenho informação dos contratos, dos compromissos que ela assumiu com a empresa e, portanto, se lhe é devido, que seja devido, se a lei está mal, se altera a lei, porque, de facto, são situações muito desajustadas em relação àquilo que a maioria dos portugueses tem e, portanto, é preciso criar mais justiça, porque num momento difícil em que vivemos precisamos de justiça, precisamos de transmitir aos portugueses confiança e precisamos de que Portugal tenha, no próximo ano, um clima de prosperidade, de mais justiça social, de mais compreensão entre as pessoas e que, acima de tudo, traga alguma positividade àquilo que é a esperança e àquilo que é a expectativa que todos temos num futuro melhor.